Muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade de participar nesta conferência e particularmente cumprimento os membros desta mesa redonda, tenho muito gosto em contribuir para esta discussão sobre os desafios associados aqui ao tema da conferência e lamento não estar presente, não me é possível por razões familiares, teria muito gosto em interagir com os participantes da conferência e particularmente com os membros desta mesa, mas vou deixar então aqui os meus desafios relativamente à preservação dos dados, relativamente à gestão e preservação de dados de investigação, de dados gerados e produzidos pelas instituições de ciência e assim no superior. E serão basicamente sete os meus desafios, organizados em quatro tipologias de desafios, a primeira tipologia é o futuro, aqui e agora. Há desafios concretos para Portugal, para o presente, que eu gostava de destacar dois. O primeiro é criarmos uma comunidade de profissionais habilitada para apoiar a gestão de dados de investigação. Há diferentes profissionais nas instituições de ciência e de investigação e ensino superior que podem apoiar e participar nestes processos de curadoria de dados, bibliotecários, arquivistas, pessoal de tecnologias de informação, gestores de infraestruturas, gestores de ciência, de laboratórios, de responsáveis por projetos. E precisamos de nos estabelecer e de animizar uma comunidade para apoiarmos e capacitarmos estes profissionais. Uma das iniciativas que exorto participarem é o Fórum de Gestão de Dados de Investigação, que tem vindo a ser realizado desde 2016 e que é claramente um espaço que podemos utilizar para nos juntarmos anualmente, podermos ter algumas iniciativas de formação e também para podermos trocar boas práticas e projetos que estamos a dinamizar nas nossas instituições. O Fórum de Gestão de Dados de Investigação é claramente um espaço interessante para isso e depois também é necessário gerarmos outras iniciativas para maior capacitação dos próprios investigadores para também trabalhar a gestão de dados de investigação. O segundo desafio aqui e agora que eu destaco é a questão da necessidade de fortalecer o papel institucional, o papel das instituições portuguesas em apoiar e em criar infraestruturas e serviços de apoio à gestão de dados. É algo crítico, particularmente quando falamos de preservação de dados. Aqui as instituições têm um papel crucial. Os dados são produzidos, usados nas instituições, há vários processos incorporados no ciclo de vida da investigação para a gestão dos dados, mas claramente as instituições têm que dar mais robustez a estes serviços de suporte e às infraestruturas que têm nas suas instituições para apoiar todo o processo e para precisamente evitar perda de dados e ter práticas de storage, de armazenamento de dados que permitam também depois termos, assegurarmos aqui a preservação de dados para o futuro e para construirmos com base nas coleções de dados do presente, as bibliotecas precisamente do futuro. É necessário trabalharmos mais a questão do fortalecimento institucional e de as instituições também estabelecerem elas próprias estratégias, roadmaps para a sua intervenção nesta área. Segundo pacote de desafios, portanto o terceiro desafio é relativamente ao futuro brilhante para os dados. Acho que é um futuro brilhante para os dados e começa desde logo com uma iniciativa que me parece, uma atividade que me parece fácil de fazer para as instituições assegurarem desde já ou para as infraestruturas disciplinares assegurarem desde já, que é a criação de repositórios de dados. Constituir repositórios de dados nas instituições ou nas infraestruturas disciplinares para depósito de dados. Esta é até uma ferramenta que pode precisamente apoiar muito os processos de curadoria, porque tanto para os profissionais que dão suporte como para os próprios investigadores são ferramentas que as pessoas vão perceber que têm um conjunto de metadados para descrever devidamente os dados, que têm que associar licenças aos dados para licenças de utilização dos dados, estabelecer termos de uso dos dados, medidas de privacidade dos dados e portanto usar repositórios para este efeito é muito bom para permitir precisamente este depósito de dados. Seguindo um princípio que a Comissão estabelece para os dados no âmbito dos projetos do Horizonte 2020, que é as open as possible, as closed as necessary, é possível como repositórios de dados, nós estamos a sermos diferentes níveis de acesso aos dados, restrito ou não restrito, e nos restritos estamos a sermos diferentes formas de restringir estes dados, quer por modos de embargo, quer por periódico, quer por permitindo acesso restrito a dados a determinadas pessoas que se identificam, por exemplo, para aceder aos dados e aos quais são concedidos acesso aos dados. Os repositórios são em si mesmo feitos em sistemas adequados, com standards adequados, excelentes ferramentas para assegurar a preservação dos dados, pelo menos deste pacote de dados que estão depositados nos repositórios. Os repositórios de dados por si só não resolvem todo o problema da gestão de dados, são um componente do ciclo de vida de gestão de dados que é importante assegurar. Depois o quarto desafio, ainda neste futuro brilhante para os dados, são as questões das infraestruturas. Nós vimos aqui um componente que são os repositórios, mas nós claramente temos sistemas que fazem parte deste ciclo de vida dos dados que precisamos assegurar e, portanto, precisamos construir estas infraestruturas integradas, com sistemas integrados que assegurem armazenamento, backup e que as próprias políticas de preservação estejam incorporadas nestas infraestruturas. Há grandes desafios para Portugal, também para o espaço europeu, há importantes iniciativas europeias, infraestruturas de informação e dados que precisam de ser trazidas também para Portugal, mas nós temos claramente que desenvolver melhor esta parte, tanto por questões de apoio de instrumentos financeiros, como instituições europeus, para melhor estabelecermos a preservação dos dados nas infraestruturas disciplinares ou institucionais. Depois, desafios que estão associados a um futuro com mais ciência aberta. Mais abertura dos dados significa também maior cuidado no planeamento e documentação e descrição dos dados, que permitirá também facilitar processos de partilha e preservação dos dados. Portanto, trabalhar a partir de métodos de ciência aberta é claramente um catalisador de melhores práticas para a gestão de dados. E construirmos dados que não têm que ser necessariamente todos abertos, mas que têm que ser necessariamente fair. têm que ser dados que são findable, accessible, interoperable and reusable. Dados que nós podemos pesquisar, podemos aceder, têm os padrões e standards identificadores únicos para permitir o acesso e a interoperabilidade e que têm a documentação e a descrição necessária das ferramentas e dos instrumentos usados para permitir a reutilização destes dados. Numa outra área, portanto, mantendo ainda o foco na ciência aberta, mas para uma outra área que é a questão da ciência cidadã. Portanto, há um desafio importante de cuidar dos dados que resultam de projetos de ciência cidadã, onde os cientistas cidadãos participam, recolhem dados, contribuem para processos, para iniciativas de investigação, mas que esses dados estão armazenados em sistemas arcaicos ou em sistemas que não são sustentáveis. Precisamos claramente estruturar o apoio para apoiar os projetos de ciência cidadã, não só em Portugal, mas na Europa, mas vamos nos focar em Portugal, há trabalho para fazer aqui e será mais fácil fazer do que parece. Depois, o meu terceiro chapéu para os desafios, o meu quarto chapéu para os desafios e último, que é um futuro em grande, e que é apoiar precisamente, diretamente, os processos de gestão de dados para evitar perda de dados. E eu falo dos centenas de projetos que geram milhares de datasets em projetos financiados em Portugal, nos projetos das diferentes instituições, que precisam claramente de ser apoiados. O Big Data é uma realidade também na investigação, e falar de dados é termos sempre necessariamente de falar de Big Data. Mas às vezes falamos só de Big Data e isto desfoca-nos de tarefas importantes que temos que desenvolver. E claramente, o Long Tail Data, portanto, os pequenos conjuntos de dados que são gerados nos milhares e milhares de projetos de investigação, têm que ter apoio. E esta é uma questão crítica. Nestes pequenos projetos, que não têm orçamento nem estrutura para as práticas adequadas de gestão de dados, para preservar os dados, temos que agir, temos que dar suporte local. Por isso, a importância do fortalecimento das instituições a trabalharem nas gestão de dados, mas por isso também a importância de estabelecermos medidas para apoiarmos os projetos, quer quando se tratam de instrumentos financeiros, quer quando se tratam de instrumentos institucionais de apoio. Portanto, o Big Data é importantíssimo, mas o Long Tail Data, a cauda longa dos dados que são gerados por milhares de projetos, que é fundamental apoiar para diminuirmos o risco de perda de dados e da perda dessas coleções que são necessárias preservados no futuro. Foram os sete desafios, dos muitos, que eu acho que há, mas tentei estabelecer aqui sete desafios para ajudar este debate e espero que tenha sido útil este meu contributo e desejo um excelente debate e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa.